POKETLIFE E junto com a PikPok Games, tá ligado? Também é conhecida como Piroca Games Pode ser também E pô, esse é o jogo, é a sequência, né? Ele é o sucessor do Monsters Ate My Condo Que também foi um condo de condomínio, tá ligado? Ah, The Cake? Não, não, esse é outra parada, esse é outro jogo Esse é o sucessor do Monsters Ate My Condo, tá ligado? E agora é Monsters Ate My Metropolis Ao invés de estar comendo só um condomínio Você está comendo uma Metropolis, tá ligado? Aham E assim como o primeiro jogo, ele é um jogo de cartas Mas um pouquinho diferente do primeiro jogo, tá ligado? O primeiro jogo era um pouquinho mais, tipo, uma parada mais complexa de cartas Você conhece do Ponto? Não, eu conheço ele só, tá ligado? É que você falou que não tinha eu conhecido Não, 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 ele ficou conhecido na época até Mas depois não ficou tão conhecido Mas, pô, é Esse jogo, ele Tem uma aproximação Um pouquinho diferente de um jogo de cartas, tá ligado? Ele vira mais como um jogo de É... Como é que chama? Pedra, papel e tesoura, tá ligado? É... Pedra, papel e tesoura Jokenpô 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 É, não é? Acho que é Jokenpô Eu chamava de pedra, papel e tesoura Não, você não falava isso Você devia falar Jokenpô Tá foda-se Vamos atacar aqui, galera É, você vê que ele tem um sistema de energia, né? Um jogo grátis pro Android OS Eu tenho 100 de energia pra atacar Ele tem, tipo, torneios semanais, tá ligado? Online Então você vai atacar, tipo, um outro player, tá ligado? Mas é uma batalha, não é em tempo real, obviamente, né? Que você escolhe quem você quer atacar aqui Tipo, ele aparece uma listinha Ah, eu quero atacar O cara do nível 1 aqui, ó Já que eu tô no nível 3, né? Então eu devo ser melhor que esse cara do nível 1 Eu vou atacar o Jack Tem alguns monstrinhos ali Que é, tipo, teu personagem principal Que você escolhe no começo do jogo E você pode mudar durante o jogo quem você quer também, tá ligado? Eu escolhi esse carinha aqui Cada um tem, tipo, uns poderzinhos especiais Azul Yoda ali É, eu escolhi esse carinha que ele é alemão Ele é alemão? É, ele é alemão Ai, ai Ele tem umas musiquinhas alemães Olha lá, tá vendo que ele tá vestido de alemão? Puta que pariu Olha lá, esse é um jogo de cartas, então É um baralho de 12 cartas, né? E eu tenho, então... O que que acontece? Eles são cartas de elementos Você vê que cada carta tem uma cor E tem os elementos aqui no cantinho Mostrando qual vence o outro, tá ligado? Aqui E ele tem uma carta vermelha, uma azul e uma amarela Então, ele vai ser o... Eu tenho que escolher primeiro, tá ligado? É meu turno Então eu vou escolher jogar uma carta verde aqui Essa de veneno E olha, ele escolheu uma vermelha Porque a vermelha vence a verde, tá ligado? Então ele aumenta o dano dele e diminui o meu É cacete E daí você tem sempre um efeitozinho, tá ligado? Não, ele vai dar muito mais dano do que eu dei nele, tá ligado? Ele vai dar um dano do caralho em mim, ó Ele vai jogar uma pimenta foda ali Vai me dar um dano do caralho É 1500 de vida pra cada um, tá ligado? Quem perdeu, você perdeu Pera lá, você é o alemão? Eu sou alemão e ele é a cidade, ele é a metrópole Ah, tá Você tá jogando contra a metrópole É, exatamente Todo mundo... Eu tenho minha própria metrópole também, tá ligado? Daí as pessoas atacam o meu metrópole Tá, olha lá Agora ele escolheu a carta dele Eu vejo qual carta ele escolheu Então eu sei que o meu elemento verde vence o laranja que ele escolheu, né? Que tá aqui embaixo Tá aqui embaixo escrito, porra Que é o verde vence o laranja, tá ligado? Tem uma flechinha aqui, ó Então eu vou selecionar o verde Você vai ver que o meu vai vencer E vai tipo, aumentar muito mais o dano da minha carta e tal E daí cada carta tem um efeitozinho, ó Algumas é de tocar várias vezes, como vocês viram ali E outras é tipo, de tocar na hora certa, ó Essa aqui é de tocar na hora certa Quando tá ali no rosinha, tá ligado? Uhum Ó lá, eu já tô... Cheguei próximo dele na batalha Mas agora sou eu que escolho de novo Puta, ele tá com uma carta diferente de cada cor de novo Por que você tá chamando ele? Isso é uma metrópole É um player aquilo ali Só que não tá... Caralho, eu errei, porra Que merda Eu sou um cara de verdade, você tá dizendo? É, só que ele não tá jogando ao mesmo tempo que eu Ele tá... A cidade dele tá se defendendo automaticamente Mas ele que montou aquele baralho dele, tá ligado? Ele montou a carta dele, o deck de defesa dele, ele que montou Ah, acho que tá entendendo Então ele tá tipo, puta que bosta Não tem uma carta verde pra vencer ele Mas eu vou tacar essa laranja aqui também Joga a primitinha, a primitinha Puta, eu acho que eu vou perder Opa, esse aqui é Tap Like Crazy Aí beleza Tem toda uma comediazinha, jogo, né? Ah, a Dutsen, né? Ah, a Dutsen sempre tem, né? Não sei, eu não sei E tem um cristalzinho quente aqui, galera Que eu acho que ele dá tipo um... Vamos ver o que ele faz Olha lá Battle, Events, Charge, Bega, Zone, Unish, Fire, Unique, Attack, Effect... Ah, tá Você tem que... Então quando eu encher isso aqui Eu vou clicar nele Pra dar um ataque de proporções épicas, tá ligado? E daí minhas cartas Tipo, se eu segurar elas aqui Elas mostram, né? Cada uma tem um poder de gente diferente Essa aqui da Poison, tá ligado? Cada uma tem tipo umas paradinhas diferentes, né? Como qualquer outro jogo de carta, né? Eu vou usar azul Acho que ele vai... Ele vai recuperar minha vida um pouquinho E ele não tem nenhuma carta que vence o meu azul Então ele vai usar essa... Ah, que burro, caralho Achei que era de clicar várias vezes e errei Tava escrito Mediocre É, porque eu errei Eu tinha que dar o toque na hora que tava... Ué? Mad Max? Que Mad Max? Tava escrito Mediocre Sim! Agora é... Falou Mediocre, é Mad Max Mad Max? Mediocre Vai tomar no cu, porra Ah, vai se fuder Tô de tacar essa porra aqui Tem nada a ver, porra Tem nada a ver, caralho Tudo a ver, rapaz Aqui, agora é o de tap like Ai, caralho, consegui Consegui chegar no máximo Vamos lá Tu ganhando? Eu acho que eu vou perder E essa porra não vai encher, mano Eu quero que ela enche Se ela encher Não vai encher Eu queria usar ela agora E agora é meu turno Ele vai me vencer com certeza É, só joga Eu tinha que ter um laranja Mas que merda Não, vou atacar o de água Ah, ele escolheu? Que merda que ele fez? Nossa, talvez eu vença isso Ele escolheu o de... O vermelho, tá ligado? O de fogo, sei lá Que porra que é essa E daí ele me deu o maior dano extra Eu vou ganhar dele Porque ele não vai me dar 200 de dano nessa rodada Olha, mano, tô feliz Ó, ele tem poison Ele vai explodir na próxima rodada Se eu atacar por primeiro Será que eu consigo atacar por primeiro? Vai, vai, vai Calma aí, calma aí Ele tá com o de água Então eu não posso tacar com o de fogo Não sei se é água em fogo Galera, eu tô acostumado com essas porra de elemento falando Ah, não acredito Olha Ele tava com 18 de vida, mano Tu ganhou? Ah, perdi, né? Tá, e o Lost aqui eu ganhei Eu não tinha ideia Caralho Então, olha mano Vai colaborar com choppers e três pastéis Que merda Ai, que merda Como é que é salsicha? Eu me esqueci Bratwurst Bratwurst Beleza, é Bratwurst Não sei de onde você tá inventando essas porra Bratwurst Aprendi qual é Bratwurst Sei lá, você falou igual um francês A parada Nível 3 aqui O Edu tende a misturar ali mesmo Ele já fez isso em outros vídeos também Ah, cara É muito caro pra você conseguir, tá ligado? Isso aqui Então eu vou dar uma cartinha com o dinheirinho do jogo mesmo Vamos ver se eu consigo uma carta boa Ah, Monster Card Feeling Generous 95 de dano É, bem fraquinha essa merda aqui Não vai servir pra nada essa carta, tá ligado? É, de água É, era de água, sei lá Sei lá qual é Daí tem os decks aqui, ó Esse é o deck da minha cidade, tá ligado? Então, tipo Esse é o deck montado Daí eu posso ir em todas as cartas E tipo, tirar alguma carta E colocar outra Só que eu não tenho nem carta pra colocar aqui, tá ligado? É... Dá um dane aqui Não vou usar esse aqui mesmo Ahn... E tem... Opa, calma aí, calma aí Cliquei errado Caralho E tem a... A... O deck do meu monstro Que é outro deck, tá ligado? Esse é o deck diferente dele Que eu monto... Se eu quiser montar diferente Eu monto diferente Vai pegar o negócio Daí, tipo Vai deixar o treco pronto Daí... Depois vai ver um cara online E vai brigar com você Sem você saber Exatamente, exatamente Você recebe ataques Sem você poder se defender, tá ligado? Você só pode atacar Se eu só recebe o aviso Ó, babaca, perdeu É... Ou tipo, ó, você ganhou Daí você ganhou tipo boedas Ou sei lá, com a defesa, tá ligado? Ou mesmo quando você perde Você ganha umas coisinhas também Quando você atacar Então, ó, tipo Aqui eu poderia tirar uma carta Que... Ah, eu tenho muita carta verde Não quero... Ou sei lá, tem muita vermelha aqui, tá ligado? Eu tiro essa e coloco a que eu acabei de pegar, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso Se você fizer um... Um baralho só de carta vermelha Pode ser, só que você vai se ferrar, né? Porque... Porque dificilmente você vai ganhar Porque o cara vai ter uma... Um baralho diferenciado Ele vai poder jogar contra você Vamos dizer, daí ele pode repetir a carta? Não, mas tem... Por exemplo... Vamos supor que a verde ganha da ver... Ganha da vermelha Tá... E... Não ganha mais nada Água ganha da vermelha, né? Sempre a água vence O azul ganha da vermelha É... Vermelho sempre vence verde Vence verde O cara usa uma vez Acabou Mas ele tem várias cartas verdes Ou várias cartas vermelhas Do baralho dele Hã? Eu tô falando... Eu tenho Olha o meu aqui, ó Eu tenho... Isso aí... A minha divisão tá aqui em cima, ó Eu tenho tipo 3 verdes, 3 azuis, 2 amarelas e 4 vermelhas, tá ligado? Então você não libera só 3 ao mesmo tempo? Na mão, mas daí você compra... Vai comprando carta, tá ligado? Mas na rodada Sim, mas pode ser que você use uma azul E na próxima vem a outra azul Pra completar mais os 3, tá ligado? É... É randômico, aleatório, pô Eu acho que você ganha, hein? Ah, porra Ó, e daí tem aqui os outros carinhas, tá ligado? Que agora, como eu escolhi já um Os outros eu teria que pagar Por 4 mil moedas, tá ligado? Oi? O cocô é esse daqui? Não, que cocô, porra É um cachorrinho, né? É um cachorrinho Uma máquina É, daí tipo, tem os outros Cada um tem umas coisinhas especiais Aqui, uns efeitos especiais, tá ligado? Isso aqui E tipo, é isso Outra coisa que você pode fazer É quando carta Por exemplo, essa carta que eu peguei Que eu não quero ela Que é uma merda, tá ligado? Eu posso alimentar pro meu carinha Então arrasto ela Alimento e dou um pouquinho de experiência pra ele, tá ligado? Tipo, só pra limpar Realmente você manter meio clean teu deck, tá ligado? Você não ficar juntando um monte de carta Que você nunca vai usar, tá ligado? E o jogo é basicamente isso, galera Não tem muito mais o que mostrar Você vê que ele demora Acho que são 2 minutos pra cada energia, tá ligado? Aham Então você tipo, vai conseguir jogar umas 4, 5 partidas, talvez E daí tem que ficar esperando e tal E o jogo vai seguindo nesse estilo aí Ó, tem um report aqui, ó Ó, eu perdi uma aqui, ó Eu perdi uma batalha Que bosta Mas eu ganhei, sei lá o que eu ganhei 84 de XP Ah, aqui ó, vou coletar É, eu ganhei 84 de experiência só na minha cidade Que tá nível 2 agora, né? Mas o jogo é basicamente isso Você vai dando os boosts aqui Vai evoluindo, vai avançando Jogando esses torneios online Ganhando premiozinho semanal nele, tá ligado? Aham Deixa eu até ver qual prêmio só que você ganha aqui Só pra ter uma ideia Ó lá, do 1 ao 100 você ganha uma carta máxima E mais 3 cartas com chance de coisa rara E mais uns bagulhinhos Energia, moeda, diamante, tá ligado? Hum De acordo com a tua colocação Você vai ganhando umas paradas Eu que tô mal aqui Que ranking que eu tô? 23 mil Vamos ver o que que eu vou ganhar 23 mil você ganha Só pra ter uma ideia 23 mil Ó, eu vou ganhar uma carta Um packzinho aqui Com uma chance de coisa E umas coisinhas, tá ligado? Em uma semana, né? Vai... Falta 6 dias pra acabar Mas eu joguei basicamente isso, galera Vamos lá, vamos lá E aí, Edu, o que que você achou? Eu... Eu... Eu não gostei muito dos gráficos Hã? Eu achei... Tipo, beleza que eu sei que é Treco do Adult Swim e tal Sim, Cartoon e tal É... Que ele é meio zoado por natureza Sim Mas, cara Algumas coisas que eu tenho um pouco de a ver com design É mais ou menos Mas é pra ser zoado, caralho Não, então foda-se, ignora a minha nota Porra O áudio é tranquilo Aham O áudio é tranquilo É... Tem os gritos ali do bicho Sim A jogabilidade... Realmente acho chato esse tipo de jogo Hã Sim Mas é... Todos sabemos É que eu achei muito... Muito... Simples Isso, simples Muito vago Tipo, ah, vermelho ganha da azul e foda-se Sim, concordo Concordo E é isso, porra, pro jogo de carta Cara, coloca uma bolinha, tá ligado? A bolinha vermelha ganha da amarela Acabou É, as cartas poderiam ter efeitos diferentes É... Pontos diferentes Cara, pro jogo de pouco Quem gosta desse tipo de jogo tá querendo isso, tá ligado? Aham, aham E eu que não gosto, foda-se Mas vamos tentar ponderar Uhum E... Diversão Cara... Eu realmente não sei Eu não cheguei a uma conclusão Eu não jogo É... Eu não sei se o público que... Que joga esse tipo de jogo Gostaria Por essa falta de... De diferenciação Aham Mas no final, de qualquer maneira Acabei dando um 6 e 6 pro jogo É... Ok... Ele é bem efeito É... Sim E você, Cadu? O que você achou? Gráficos até que eu gostei do estilinho cartoon ali Das explosões do meio das... É... Das batalhas ali Eu gostei dos efeitos de como tudo é feito O áudio foi um ponto positivo pra mim, né? Ele tem uma musiquinha legal Até... Infelizmente não deu pra mostrar Mas quando você vence uma batalha ali Ele fica uma musiquinha bem legal Feita só pro jogo Tipo... Eles ficam cantando assim Ah, você venceu Tá ligado? Inglês e tudo Mas é... Pô, é legal Achei tipo uma parada legal É uma musiquinha engraçada Porque não tem nada a ver com o jogo, tá ligado? Muito menos com o tema, assim É... Tipo uma musiquinha meio lenta Meio triste Sei lá... Falando que você ganhou e é engraçado, tá ligado? É... Tipo uma música do Titanic Sei lá... Da cena da... Da mina cortando o cabelo na novela lá, tá ligado? Raspando o cabelo lá Ah, Lara Fabian É... Hã? Lara Fabian É, exatamente aquela música, né? Tipo... Pô, é engraçado, tá ligado? E... A jogabilidade... Será... Isso... 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 Só porra... Sei lá... Mas, pô... A jogabilidade... Realmente foi um ponto fraco pra mim Eu acho que ficou um joguinho muito simplesinho De cartas ali De... Ah... Sei lá, né? De... Vence outro e acabou Se... Cada um vai vencer um round ali Se o cara não for burro E as vezes o NPC é meio burro E idiota... Porque você não sabe se ganhou ou não Só parece que ela se ganhou É... Se perdeu... Não, dá pra saber... Você vê a tua vida, caralho Eu falei pra você desde o começo Eu sei... Eu sei... Não tenho nada disso... É tipo... Realmente... O joguinho ficou pra mim... Muito simples... E... Se houvesse falta de jogos de cartas bons... Na Google Play, na iTunes... Na Windows Phone Store... Apesar desse jogo não estar no Windows Phone Store... Mas... Se tivesse falta de jogos bons... Eu entenderia a galera escolher esse jogo pra jogar... Mas não tem falta... Tem jogos muito bons de cartas... E... Não falta opções... E realmente... Essa seria uma das minhas últimas escolhas... Tá ligado? Não das últimas... Mentira... Tem jogos muito piores... Por incrível que pareça... Quem quer jogar um jogo de cartas... Procura por truco marreco... Tá... Eu não indicaria esse, cara... Eu não indicaria esse... Pode se entender... Que coisa de truco talvez... Pô... Sei lá... Não conheço esse jogo... Eu não vou falar nada dele... Nem eu, cara... Truco marreco... Caralho... Não, mas porra... Fica a dica de qualquer jeito... Quem quiser um joguinho mais simples de cartas... Mais direto ao ponto e rápido... Fica... Sei lá... Eu dei um 7 de nota final... Até porque... Eu não sei como a gente chegou a essa nota... Eu achei... Não, eu achei o gráfico e o áudio bem feito... Foi por causa disso... Só que a jogabilidade em si do jogo... Ele ficou meio... Tá, tudo bem... Você é um arquiteto fresco pra caralho... Pô... E eu achei o jogo bem feito no geral... Assim, né... Cartoon... A Adult Swim... Geralmente faz jogos bem feitos... Ela lança jogos bem feitos, né... No estilo cartoon... Mas de qualquer maneira... Fica a dica... Aí fica um 6 e 8 de média final... Quem quiser baixar os links pra nós... Tá na descrição, né... Grátis para o Android OS... Como a gente tinha falado... E deixe aí um joinha... Apropriado no nosso canal... Inscreva-se no nosso canal... Deixe um comentário do que acharam... Do vídeo do jogo... Compartilhem o vídeo com seus amigos... Favoritem... Acessem o nosso Facebook... O nosso Twitter... E até a próxima, galera... Falou... Um abraço... Do vídeo do vídeo com a 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 vídeo com Obrigado.